Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou Márcia, moro aqui em Poços de Caldas, sou manicure, massoterapeuta, e eu estou há seis anos tentando um lugar no mercado de trabalho, lutando muito, e através do curso de reflexologia podal do professor Roberto, eu encontrei uma paixão na minha vida, eu amo fazer massagem nos pés das pessoas, eu estou me sentindo muito realizada, eu sei que eu ainda tenho muito o que aprender, porque eu ainda estou no comecinho ainda, é um passo de cada vez, mas é apaixonante, é apaixonante porque eu vejo mais pra frente o meu futuro no mercado de trabalho, me realizando como pessoa, ajudando as outras pessoas, e eu recomendo demais esse curso, é um curso maravilhoso, muito bem explicado, você tem todas as informações, todo o suporte necessário, é simplesmente maravilhoso. Muito obrigada, professor Rodrigues, por estar repartindo esse conhecimento com a gente e transformando as nossas vidas.